Final então do Jogo das Estrelas, uma vitória pesada da equipa de Diogo Valsacina por 4 bolas a 0 contra a equipa do Virgul e do João Filipe. Tem comigo o Diogo Valsacina ou o devo chamar de Cristiano Ronaldo a partir de agora? Não, 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 não. Para dizer a verdade, o Marco joga mil vezes melhor do que eu, muito melhor. Mas tivemos a sorte do jogo, jogámos bem, tivemos bem enquanto equipa, eu e o Marco, cada um marcou 2 golos, o que foi interessante. Portanto, foi bom, foi melhor do que eu estava à espera, sinceramente. Costuma jogar videojogos? Eu costumo jogar, sim, sim, eu jogo muito, mas FIFA é aquele jogo que eu jogo mais quando estou com amigos. Não sou muito de jogar FIFA sozinho, portanto, jogo muito outro tipo de jogos, mas FIFA jogo de vez em quando quando estou com a malta lá em casa, sim. Estarmos aqui hoje, neste ambiente, uma grande final de FIFA, uma coisa assim bem a sério, o que é que te parece? O que é que está a achar? Não, eu acho que isto é incrível, acho que cada vez mais a indústria de videojogos é uma indústria a ter em conta, não é? E poder aliar este jogo, como é o FIFA, a um evento deste, acho que é uma ideia incrível. E, sinceramente, não estava à espera de estar a jogar e, de repente, ter aqui os verdadeiros jogadores a olharem para nós. Acho assim, uma pressão um bocadinho diferente. Muito triste com esta derrota. Um bocado triste, nós não estávamos à espera de perder, não é? Nós viemos aqui com muita força, eu e o Virgulo, mas infelizmente não correu lá muito bem, mas para a próxima, de certeza, que vamos ganhar. O que é que correu mal? O que é que faltou? Eu e o Virgulo estávamos preparados no início, mas só que depois aquilo começou-se a desenrolar e os outros também tinham já muita experiência nisto. Depois a nossa linha defensiva estava muito mal. Pai, eles, bola nas costas, eles conseguiram fazer muitos golos. Olha, agora um bocadinho mais a sério, és fã de videojogos? Não tanto como a malta da minha equipa e a malta que me costumo dar, mas sempre que há um joguinho ou assim também consigo eliminar e consigo-me divertir, mas não daqueles prós. O que é que é mais difícil para ti? O jogo real ou aqui o jogo virtual? Não, este jogo virtual é muito complicado, muito complicado. Há muitas teclas, muitos truques, muitas táticas. Acho que o jogo normal já é mais fácil. Apesar da derrota, a experiência positiva? Não, assim, é uma experiência muito positiva e também terem convidado, agradecer também o convite por participar neste evento. Estar aqui com a malta toda e poder vivenciar um bocado do que também é a vida deles, acho que também é muito importante. E desta vez não ganhámos, mas para a próxima eu e o Virgulo arrebentamos com eles. Obrigado. 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 Obrigado.